Bom pessoal, continuando a série de vídeo inicial sobre Ethical Hacking, vou falar um pouquinho sobre certificações de Ethical Hacking. Quantas certificações a gente tem hoje nessa área? Quem trabalha em outras áreas, não só de segurança, como área de rede, sistemas operacionais, a gente tem certificação Microsoft, certificação Cisco, certificação Linux, mas e na área de Ethical Hacking, de Pentest mesmo, especialmente? Bom, a gente tem um conjunto hoje de várias certificações. A primeira que surgiu foi a CEH, que a gente vê no cantinho aí, Certified Ethical Hacking, que foi pelo IC Council. Ela surgiu em meados de 2004, 2005 e foi responsável por popularizar o termo Ethical Hacking. Até hoje muitas pessoas não gostam de usar o termo Ethical Hacking, porque parece que quando você fala só hacker, automaticamente você está falando que o hacker é não ético. Mas acabou que o termo popularizou, então hoje Ethical Hacking e Penetration Tester, ou seja, pessoa que faz o teste de invasão, é basicamente um sinônimo. Então, você tem aí, além do Certified Ethical Hacking, a Exim tem uma certificação chamada Ethical Hacking Foundation, que ela é mais simples do que o Certified Ethical Hacking. Ela aborda menos tópicos, mas já está bem popular e tem no Brasil em português, comprova em português, tudo direito aí. Nós temos aí também a GPEN, a Geoapt, que as duas não usam o termo Ethical Hacking, que eu estava falando, usam o termo Pentester. Então, está lá a GIAC, que é a GIAC Certified Penetration Tester, que é a GPEN. E tem também a GIAC Web App Penetration Tester, que é a pessoa que vai ser especializada em descobrir vulnerabilidades e aplicações web. A mais complexa hoje, de tirar em nível de conhecimento exigido, é a OSCP, que é da Offensive Security Certified Professional, que ela exige um pouco mais de conhecimento de como desenvolver exploits, um pouco de conhecimento de programação, uma coisa que nas outras ainda não é tão exigida. Então, hoje, mas qual que eu deveria tirar? Eu recomendo começar com a da Exim, que ela é mais simples, que é a Ethical Hacking Foundation, depois ir para o CH. Tem outras, não tem só essas aqui não, mas essas duas já te dão uma qualificação profissional muito boa nisso para conseguir emprego tanto dentro do Brasil quanto fora. A procura no mundo está muito grande para os profissionais de Ethical Hacking. Tem crescido cada vez mais em diversos países. Então, essas duas, para começar, seriam uma boa. Depois, mais para frente, quem sabe uma OSCP ou alguma da outra, só para você complementar seu currículo. Então, fica a dica aí das certificações. Vamos continuar falando mais sobre Ethical Hacking no próximo vídeo. Até mais! Tchau! Tchau! Tchau!